Desfaz 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 Na madrugada Na mesa do bar Loiras geladas Vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim Vocês são todas iguais Luz enlouquece, então se esquecem Já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel E rastejei, tentando entrar no teu céu Agora eu sei, 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 passei por cada papel Me embriaguei e acordei no bordel Mais! Muito mais! Na madrugada Na mesa do bar Luíras geladas, vem me consolar Passei por cada papel e rastejei Passei por cada papel, me embriaguei Passei por cada papel e rastejei Passei por cada papel, me embriaguei E acordei num bordel Passei por cada papel Passei por cada papel, me embriaguei Passei por cada papel, me embriaguei Passei por cada papel, me embriaguei Passei por cada papel, me embriaguei